Aero Leste Delismo com rap Homens, rappers, homens na cena Encosta sem problema Na arena Muito prazer em chegar, sou iniciante O que eu quero é voar, nesse instante Aero Leste, estamos aqui na arena Se quiser encostar, é, sem problema O nosso dilema é sempre te ensinar Nada paga e nada você vai pagar Na Zag ou então no avião Motor profundo, tira ele do chão O dia tá lindo, o céu azulzinho Move os alerons, bem devagarinho Chega junto com nós, que não tá a sóis Homens, rappers, homens, escuta a minha voz O clima é tudo nosso, vem aprender Tatua na pele, pra não esquecer Quatro hélices no ar, é o drone Enquanto isso eu te distraio com o meu microfone Aero Leste tá no ar e você vai se ligar Tira o avião do chão, o que vale a diversão Aero Leste tá no ar e você vai se ligar Acelera o motor e vou em dorso, se cair, começa tudo de novo Levanta o quarter que você consegue, simulador FMS Aqui é Aeroleste, modelismo com o rap, sutil, luz e stick, sem estresse Não, não, não pode se apavorar, lança o planador pro lado de cá Deixa as crianças brincar, pequenos voadores que vão te encantar Vários na vibe, quem sabe, não importa a idade, só a amizade Na verdade, viaja pro 3D, sobe do chão só pra você ver emoção Que domina e paralisa os moleque, chega no point AeroLeste AeroLeste tá no ar e você vai se ligar, tira o avião do chão, o que vale a diversão AeroLeste tá no ar e você vai se ligar, tira o avião do chão, o que vale a diversão AeroLeste tá no ar e você vai se ligar, tira o avião do chão, o que vale a diversão Muito prazer em chegar, sou iniciante, o que eu quero é voar, nesse instante AeroLeste estamos aqui na arena, se quiser encostar, é, sem problema O nosso dilema é sempre te ensinar, nada paga e nada você vai pagar Na Zag ou então no avião, motor profundo, tira ele do chão O dia tá lindo, o céu azulzinho, move os alerons, bem devagarinho Chega junto com voz que não tá a sós, homens, rapper homens, escuta a minha voz O clima é tudo nosso, vem aprender, tatua na pele pra não esquecer Quatro hélices no ar, é o drone, enquanto isso eu te distraio com o meu microfone AeroLeste tá no ar e você vai se ligar, tira o avião do chão, o que vale a diversão AeroLeste tá no ar e você vai se ligar, tira o avião do chão, o que vale a diversão AeroLeste tá no ar e você vai se ligar, tira o avião do chão, o que vale a diversão AeroLeste tá no ar e você vai se ligar, tira o avião do chão, o que vale a diversão Acelera o novo, e vou em dor, se cair, começa tudo de novo Levanta o cópter que você consegue, simulador FMS Aqui AeroLeste, modelismo com o rap, sutil nos sticks, sem estresse Não, 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 não pode se apavorar, lança o planador pro lado de cá Deixa as crianças brincar, pequenos voadores que vão te encantar Vários na vibe, quem sabe, não importa a idade, só a amizade Na verdade, viaja pro 3D, sobe do chão só pra você ver Emoção que domina e paralisa os moleque, chega no ponte, aeroLeste AeroLeste tá no ar e você vai se ligar, tira o avião do chão, o que vale a diversão AeroLeste tá no ar e você vai se ligar Tira o avião do chão, o que vale a diversão AeroLeste tá no ar e você vai se ligar Tira o avião do chão, o que vale a diversão AeroLeste tá no ar e você vai se ligar Tira o avião do chão, o que vale a diversão O que vale a diversão AeroLeste É modernismo com rap Sutil nos stick Sem stress Homens, rap, homens, papai É nóis Céu tá lindo De azulzinho AeroLeste tá no ar AeroLeste tá no ar